Era de proposta? Acho que não era não Porque ele até mudou o E Meu Deus, aqui eu gelei, mano Aqui eu tava gelada já Aqui eu falei Meu Deus Chefinho Eu só tinha um papel Te manter seguro Ficar longe de problema Te manter por perto E todo dia eu sinto que eu falhei No papel que eu tinha Porque onde eu vou Eu sinto como se todo mundo me olhasse Vendo você Me comparando Com expectativas E eu nunca fui esse cara É como se a partir do meu primeiro contato com você Eu já tivesse deixado pra trás tudo Tudo Minha vida Minha personalidade Em vez de poder te trazer pra um lado certo Em vez de resolver As coisas que tinham acontecido E acontecem com você diariamente aí Dentro da sua cabeça Eu desenvolvi seus problemas Hoje o problemático sou eu Eu descobri quase tudo da sua vida E ainda assim eu não consigo entender nem quem eu sou Todo esse tempo aqui que eu me dediquei Tentando te tornar um cara melhor Tentando Fazer com que Sei lá Você pudesse deixar Esse cara Você criou Pra trás Eu descobri que quem piorou fui eu E as vezes Eu sinto como se eu estivesse me tornando esse cara Ao mesmo tempo que eu Sinto que Talvez Por um momento eu queria ser você Eu acho que Eu não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro Sendo comparado Nem muito menos Tendo que entender que Pra adquirir respeito Ou ser alguém Eu tenho que seguir os mesmos passos que você seguiu Só que eu tô começando a ficar louco Entendeu? Tem gente atrás de mim Eu tinha uma vida normal E hoje eu simplesmente Me encontro num poço E isso Foi graças a você As vezes o que você não percebe é que Em toda essa história O único manipulado aqui foi você Porque eu posso ser louco Mas eu sei da minha loucura Eu sei meu ponto de paz Sei onde eu tava Onde eu tô E onde eu quero chegar Agora Dylan Você sempre foi obcecado Em ser alguém E Acredito que Quando você chegou perto Você criou uma obsessão Por ser alguém que não é você Você criou Alucinações Transtornos de personalidade Diariamente Eu tento te falar Sem raízes Sem fraquezas Eu tava aqui pra te ajudar Mas as vezes foi tarde Quando eu percebi Que você tava tentando ser eu A pior parte disso tudo Acredite se quiser É que Uma vez declarado louco Tudo que você faz Vai fazer parte da sua loucura Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti